Três toneladas de carnes impróprias para consumo foram apreendidas pelo Procon Mineiro em Telflotônico. Dá uma olhada aqui, ó. Quarenta açougues de seis cidades da região foram autuados, né? Dezoito foram interditados. Ó! Meu Deus do céu! Aquilo ali é o estado que estava o freezer, o congelador? Guardar a carne? Deixa eu ver lá a próxima imagem, espia. Aquilo é ferrugem, não é não? Nossa, cara. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária. É, quem vai falar desse caso é o meu amigo Fantoni. Fantoni, quase três toneladas de carne. É, Fantoni, não tem o selo, é considerado impróprio, né? Não pode nem doar, né? É, Nicolás, vai faltar carne no churrasco aí? Vai não, porque as autoridades estão empenhadas em garantir a saúde pública, porque carne que não tem procedência, que não tem certificação de procedência, aliás, foram as irregularidades. Essa carne apreendida, quase três toneladas, foram em 81 açougues de seis cidades, Ladainha, Poté, Ataleia, Pavão, Novo Oriente de Minas e Ouro Verde de Minas. Foram 40 estabelecimentos autuados, 18 foram interditados e esses autuados e interditados só podem voltar a funcionar somente quando sanarem as irregularidades. E essa ação do Ministério Público de Defesa do Consumidor, mais a Vigilância Sanitária, mais o PROCON, com a participação da Polícia Militar. Então, todas essas autoridades, elas observaram que a carne encontrada nos estabelecimentos não tinha origem, não tinha certificação de origem, estavam acondicionadas em condições, em locais ou equipamentos inadequados, conforme você viu aí, um freezer completamente deteriorado, não há condição higiênica de se acondicionar a carne nesse equipamento. Alguns estabelecimentos não tinham alvará de funcionamento e essa ação aconteceu, todo esse material, essa carne foi recolhida, esse material foi destruído e Nicomedes, por que isso acontece? É uma questão cultural, às vezes as pessoas não entendem, mas é uma questão cultural, porque a carne, para ser vendida, ela tem que ser abatida, o animal tem que ser abatido em matadouro. Aí, o que o cidadão faz? Ele faz o abate do animal no matadouro. Vai lá para o mato, faz o material, mata o bicho lá, tira a carne e leva, ou quando leva para outro, faz essa atividade em outros locais, sem as condições de higiene e os procedimentos técnicos necessários, com a certificação, porque quando está no matadouro, o estabelecimento próprio para isso, quando acontece no frigorífico, e isso Nicomedes tem todo um procedimento de verificação da saúde do animal que vai ser abatido, depois o procedimento de abate do animal, ele passa por um rigoroso controle de qualidade, é certificado por um veterinário que garante toda a segurança do processo de abate do animal, até que ele seja processado, separado e enviado para o local, em veículos próprios, e aí, quando chega no estabelecimento, tem todo, novamente, todo aquele cuidado, aquele procedimento para se colocar o produto de forma correta, higiênica, sem interferência, sem risco de contaminação, até mesmo, hoje, Nicomedes, as pessoas que trabalham com esse tipo de produto, tem todo um aparato, tem todo uma vestimenta, uma vestimenta específica, luvas, então, enfim, tudo é garantido, e infelizmente, não é o que aconteceu aqui. O Ministério Público, as autoridades, estão preocupadas com a saúde, para que você possa, Nicomedes, comer o seu churrasco, ou fazer a sua comida de forma tranquila, sem se preocupar com contaminação, Nicomedes. Em paz, né? Em paz, né, Fantônio? É, você falou, eu aí, eu não estou comendo muita carne ultimamente, não, mas tá bom. É, tem que ter luva, máscara, toca, bota, roupa própria, e não confundir matadouro com matadouro, né, Fantônio? Não é para confundir isso, é mosca, é não sei o que, é inseto, é... Ah, que é isso? Tem que ter uma regra, tem um selo, né? A carne vem, né, Fantônio, com carimbo, não vem lá, Moninho? Um pedaço, um dia eu comprei um pedaço de carne, tinha um carimbo roxo nele? Hã? É, na hora que você vai cozinhar, você fala, esses pedaços que eu não quero, não, tá com carimbo nele, né? Mas é... Não, mas o carimbo é na carne mesmo, para dizer que a carne tá filé. É, foi espesso, é selo do Inmetro, que Inmetro, não é Inmetro, não, rapaz? Inmetro. Inmetro mexe com carne, não, Bebiano, é selo da vigilância sanitária. Ô, Fantônio, você vai embora, meu filho, vai com Deus, que aqui, aqui já deu, o Bebiano aqui tá demais, valeu, meu amigo. É, já pensou em Bebiano aqui? E dá uma dó ver que é tanto de carne, tem que ser destruído, lá, Moninho. Ué, porque se não serve para vender, não serve para outra pessoa comer. Uma vez a pessoa falou de comércio, tem que falar no jornal, para as autoridades distribuir a carne para a entidade. Ah, quer dizer que hoje a gente não pode comprar carne para comer e pode mandar para a entidade? Não, não, negativo, negativo. Ah, mas eu já vi doação, não. Você viu doação que a pessoa estava com a carne tudo certinho, mas sem a nota, sem a nota fiscal. Aí é diferente, ali não, ali a carne estava sem o selo de inspeção, sem chance.